Música Chegamos, nossa mãe querida, vocês batem, são 15 horas, hora da misericórdia, nesse dia 1º de agosto, num dia como hoje, Santa Faustina dizia assim, finalmente chegou o momento em que se abriu para mim a porta do convento, foi no dia 1º de agosto, à tarde, na véspera de Nossa Senhora dos Anjos, sentia-me imensamente feliz, parecia que havia entrado na vida do paraíso, o meu coração só era capaz de uma contínua oração de ação de graças, nesse dia 1º de agosto, nosso coração se alegra, porque abriu para Santa Faustina a porta do convento, embora um ano atrás ela já tinha saído de casa e trabalhava na casa da dona Aldona, passou ali um ano, porque ela precisava ainda trabalhar, tinha necessidade do dote, e foi isso que ela fez, passou um ano ainda fora do convento, e nesse 1º de agosto, ela entrou para a vida, ela dizia, é como se tivesse abrido para mim a porta do paraíso, ela dizia, que bonita ela dizer, parecia-me que havia entrado na vida do paraíso, Santa Faustina entra no convento, que alegria, e é assim, na certeza de fazer a vontade de Deus, na busca de fazer a vontade de Deus, que nós começamos o nosso Terço da Misericórdia, desse 1º de agosto de 2024, junto com o Padre Alex, sua bênção Padre Alex. Deus abençoe Dani, boa tarde, boa tarde povo de Deus, maravilha, que as nossas câmeras podem mostrar, tem um povo maravilhoso, que veio rezar conosco, nesta quinta-feira, o Terço da Misericórdia, então alegria, estarmos juntos, mergulhar na gota da misericórdia, com todos vocês, você em casa, que também agora reza conosco, quem para todos os dias, quem está chegando, talvez, por agora, por hoje, seja bem-vindo a essa família espiritual, que se reúne em torno das 15 horas, para rezar, aclamando a misericórdia do Senhor. Deus abençoe você, também os que rezam de madrugada, às 3 da manhã, acabam rezando conosco. E nós também recebemos a visita do Padre Bruno, sua bênção Padre Bruno. Deus abençoe, Deus abençoe a todos aqui da Canção Nova, que estão presentes aqui nesse rincão, é uma alegria poder evangelizar e rezar esse Terço maravilhoso que Nosso Senhor revelou à Santa Faustina. Deus abençoe. O senhor, gostaria que o senhor se apresentasse também, vem de qual diocese, qual paróquia? Eu sou da Diocese de Guarulhos, atualmente eu não tenho nenhuma paróquia, porque eu moro em Roma, onde eu estou fazendo um mestrado em Teologia Moral, e também tenho feito uma pós-graduação em Psicologia Atomista. Então, eu estou nesses dois estudos, hoje eu sou um padre estudante, estou de férias aqui, e uma semaninha aqui na Canção Nova, porque é bom demais, né? Pois é bom, por isso que nós falamos, férias é na Canção Nova. Exatamente. Que bom, padre, bem-vindo, que bom que veio rezar conosco nessa tarde. Então, nós já com alegria, já queremos apresentar as nossas intenções para o nosso Terço de hoje. Quero apresentar hoje as crianças, hoje é quinta-feira. Começo apresentando aqui, o lindo desenho da Ana Júlia de Lima e Silva. Ela diz, eu vivo em Palmas, eu amo Deus e sempre rezo com meu vovô e com a vovó e o papai e a mamãe. Jesus, eu confio em vós, mas que lindura! Deus abençoe e guarde, nós colocamos o desenho dela aqui na Gota da Misericórdia, representando todas as crianças que estão sempre fazendo esses desenhos lindos. Agora tem mais esse desenho lindo aqui do Davi Ferreira Fortes. O Davi fez um desenho mega especial. Vocês conseguem observar aqui Jesus e o sangue e a água jorrando do coração de Jesus. Padre, as crianças estão ficando cada vez mais profissionais. Esse daqui está diferenciado, não está? Está sim. Esse aí é uma arte moderna. Exatamente, uma arte moderna. Ali Jesus, e tem um ali do lado. Quem que é? De verde é você, né Dani? Você gosta de verde? Exatamente, possivelmente. Eu acho que ele quis desenhar também a mim. Colocou aqui do lado, de verde. E são vários corações, Padre. São vários corações. Davi Ferreira Fortes, de Marmelópolis, Minas Gerais. Que Deus abençoe e guarde o coração dessas crianças lindas. Tem mais desenho aqui. Deixa eu pegar. Esse daqui é o desenho de Milena Biondo, do Rio Grande do Sul. Ela diz, eu rezo o texto da misericórdia quando eu não estou na escola. Eu gosto muito, eu amo rezar com vocês. Rezo com a minha mãe e meu irmão. E ela falou assim, benção, Padre Alex. Deus abençoe, minha querida. Que bonitinha. Que gracinha. Ela fez Jesus misericordioso. Lindo aqui também. Ela é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe e guarde. Coloco aqui também na gota da misericórdia. Que coisa boa. Essas crianças lindas colocando essas intenções. Apresento aqui também, Três Pontas, Minas Gerais. Jussara, Wellington, João Miguel. Somos sócios da Canção Nova. Eles também divulgam a devoção à Divina Misericórdia. Lá em Três Pontas, Minas Gerais. Cadê eles? Que bom. Estamos unidos na misericórdia. Então, Deus abençoe vocês. Estamos juntos. Nós trazemos as demais intenções. Trazemos aqueles também que nos acompanham através das nossas redes sociais. Você pode entrar em contato conosco no nosso Instagram. Arroba TV Canção Nova. Também pode enviar para mim. Dani Miranda CN ou Daniela Miranda CN. Todos dois. Padre Alex Canção Nova. Pode enviar para nós o seu pedido, a sua intenção. Que nós queremos rezar por vocês. Padre, pode trazer mais intenções. Também, Dani. Na quinta-feira, vocês sabem, Padre Bruna. A gente costuma rezar pelas crianças. E muitas delas nos mandam, então, seus desenhos. Porque são muitas as crianças que rezam. Chamam os pais, os avós. Está na hora do terço. E estão lá fiéis. Graças a Deus. Então, nós colocamos aqui as crianças. Vocês que rezam conosco. Diante do coração de Jesus. E aqui eu trago também o desenho da Maria Flávia. Ela é de Januária, Minas Gerais. E apresenta aqui também o seu desenho. Certamente assiste conosco. O texto da misericórdia. Então, colocamos aqui a vida dela na gota da misericórdia e da sua família. Rezamos pela recuperação de Samuel de Souza. Pela saúde de Sebastião Rubens Fonseca. Pela saúde de Maria Luisa Santos Marinho. E recuperação de Maria Júlia. Também saudamos aqui a caravana de Montes Claros. 46 pessoas estão aqui. Levante a mão. Cadê o povo? Aí, maravilha. Deus abençoe. Bem-vindos aqui a Canção Nova. Padre, o senhor tem intenção aí também, né? Temos, temos sim. Temos intenção pela saúde e cirurgia de Arthur Moraes e João Bosco Valeriano. Lá da cidade de Pratinha, Minas Gerais. E temos alguns aniversariantes, né? Então, a gente reza também pela recuperação da saúde. Mas também em ação de graças, né? Pela alegria do aniversário de algumas pessoas, né? Então, pelos 50 anos de Afonso Mário da Silva e também por 21 anos de Maria Clara da Assunção Batista de Guarateguetá, aqui pertinho, São Paulo. E o senhor tem alguma intenção, Padre? Quer colocar os estudos do senhor? Por favor. Muito importante. Estamos entrando no TCC, né? Vamos precisar, né? Vamos precisar. Mas eu quero também rezar esse texto da misericórdia por todos os doentes, né? Principalmente por sacerdotes doentes, né? Que tem as nossas feridas também. Rezar pelos nossos sacerdotes, por todos aqueles que precisam da misericórdia de Deus. Muitas vezes a gente doa tanta misericórdia, às vezes a gente esquece de recebê-la também. Então, rezar também por todos os sacerdotes. Convido você a rezar por todos os sacerdotes. Amém. Amém. Padre, esqueci de novo, não te perguntar antes o número do diário. Qual o número do diário que nós vamos meditar hoje? Vamos meditar o 677. 677. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou abrindo aqui também. Porque aí, à medida que eu encontro, você encontra em casa também. Nós começamos a meditar com o Padre Alex. Nós sempre falamos o número do diário antes para que as pessoas possam abrir. Muita gente nos acompanha com o diário nas mãos, justamente para mergulhar ainda mais. Para ler, para ler os números mais próximos depois. Para continuar a oração. Então, assim, você pode já abrir 677. Para agora meditarmos juntos com o Padre Alex. Isso mesmo. A gente vai ler só até a metade dele aí, para a nossa reflexão. Mas vamos seguindo. 677, diz assim. 15 de agosto de 1936. Durante a Santa Missa, que foi celebrada pelo Frei András, no momento antes da elevação, a presença de Deus invadiu a minha alma, que foi atraída até ao altar. Então, vi a Mãe Santíssima com o Menino Jesus. O Menino Jesus segurava a mão da Mãe Santíssima. Em seguida, o Menino Jesus correu para o centro do altar com alegria. E a Mãe Santíssima me disse. Olha com quanta tranquilidade eu deixo Jesus nas mãos dele. Assim também tu deves confiar a tua alma a ser uma criança diante dele. Aqui já basta para nós. Veja. Ontem nós rezamos aqui, Padre. Rezamos pelos sacerdotes. Antes de ontem, né? Rezamos pelos sacerdotes, o terço. Santa Faustina fala ainda algumas coisas assim da intercessão aqui. Foi o número anterior, 676. Mas hoje, ela, então, ouvindo de Nossa Senhora isto, que ela deveria ser como uma criança, a exemplo de Jesus, que ela viu ali na celebração da Santa Missa, Jesus como uma criança nas mãos do sacerdote. Primeiro que nós vemos realmente no Evangelho a docilidade de Jesus, de sendo o Criador, como o Verbo Eterno, enquanto o homem se colocar nas mãos de São José, da Virgem Maria e de outras pessoas. Até mesmo, eu pensava que estava na caravana, né? Então, estava cuidado de outras pessoas também, ali quando Jesus fica no templo. Então, Jesus já demonstrava isso. Mas, realmente, como é belo o Senhor se permitir se colocar nas nossas mãos na celebração da Santa Missa. E a Virgem Maria está mostrando essa docilidade de Jesus e dizendo, você, Faustina, deve ser assim também nas mãos do Frei András, que era um dos seus diretores espirituais. Você deve se colocar assim na mão dele. E eu pensava como é que a gente poderia também aplicar isso para a nossa vida. Porque também nós precisamos, diante de Deus, nos colocar assim, dóceis. Mas, não só assim, diante de Deus. Diante de Deus, mas diante da sua igreja. Diante da palavra de Deus, mas diante da igreja que guarda e anuncia a sua palavra. Porque, muitas vezes, a gente pode dizer, não, sim, eu sou católico, mas, às vezes, isso que a igreja está falando, isso aqui, a gente fica com aquela resistência e diz, não, eu, eu faço de outro jeito. Eu sou católico, mas faço de outro jeito. Isso é a docilidade dessa criança? Veja, se Jesus se coloca sob os cuidados da Virgem Maria, de São José, para obedecer ao Pai, nós não vamos nos colocar sob a tutela da Mãe Igreja para também obedecer a Deus? Eu me coloco debaixo dessa reflexão e também chamo cada um de vocês a também pensar isso. Eu, de fato, dentro, no meu coração, tenho essa docilidade? É a primeira leitura da missa de hoje, do oleiro. O barro nas mãos do oleiro. A docilidade, vamos dizer assim, que o barro tende. Olha, não está do jeito que eu gosto, o oleiro vai lá e refaz. Mas refaz com o carinho, com a atenção do artista que quer fazer uma coisa bela. Agora, a gente precisa ser como essa criança. Então, isso aqui é para criança, é para adolescente, é para homem, é para mulher, para quem já está há muito tempo na igreja, para quem está, talvez, começando ou está assim. Deus te chama a ser como uma criança, ter um coração puro nesse aspecto aqui. Um coração puro de obediência, de docilidade. Santa Faustina, a gente, então, relembra hoje, entra no convento e a alegria dela de poder obedecer a Deus. A vontade de Deus para ela. O que é que Deus está pedindo para mim e para você? Diante das variadas formas de viver, Ele está nos pedindo a docilidade de Jesus se colocar nas mãos da igreja. Amém. Amém, amém. Nesse dia de hoje, nós nos unimos em oração também a toda a congregação de Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia. Aqui no Brasil, está presente lá no Rio de Janeiro, na pessoa da irmã Solange. Ela e outras irmãs estão em uma peregrinação para a Polônia. Então, eu intercedo junto, cada um de nós, nós intercedemos por essa viagem delas à Polônia e nos unimos em oração e intercessão por toda a congregação. Todas essas irmãs Faustinas espalhadas pelo mundo inteiro que a congregação está presente, nós intercedemos por elas nessa hora. Vamos ficar de pé, minha gente? Nós rezamos hoje especialmente pelas nossas crianças e hoje eu quero rezar também pelas crianças que estão no ventre das suas mães ainda. Hoje a Marília, minha irmã, está aqui rezando comigo. Rezo por ela, pela Paola, no ventre, pedindo a Jesus que abençoe a gestação de tantas irmãs que estão agora, tantas mães que estão agora, nesse momento gestando. Eu quero apresentar, pedir a Jesus a graça da bênção sobre este tempo na vida de vocês, que seja realmente um tempo da graça, a uma visita de Deus, ter dois anjos da guarda, não é o seu próprio do bebê. Que coisa bela, que é a graça de Deus. Então nós rezamos nesse momento. Quero apresentar também as almas do purgatório, os agonizantes e aflitos desta hora, a conversão dos pecadores, a paz no mundo. Nós rezamos pela nossa comunidade de Canção Nova, o Eto, a Luzia, o Padre Wagner Ferreira, todos os nossos irmãos aqui em Cachoeira Paulista, mas também em todas as nossas frentes de missão, nós nos unimos nessa hora. Aproveito para rezar também pela congregação dos Redentoristas, você falou aí da Santa Faustina, lembrando deles, hoje são Santo Afonso Maria de Ligório, então aqui temos em Aparecida um núcleo dos Redentoristas, então apresentamos também esses irmãos, que fazem esse trabalho ali com os peregrinos, Deus os abençoe também. Vamos juntos com confiança, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as águas aqui presentes, objetos religiosos, terço, escapulário, sobre a sua vida, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Enquanto eu rezava o terço, eu ficava pensando, quantos milagres depois nós vamos receber o testemunho deste momento que vivemos agora. Eu tenho certeza de que tantas obras o Senhor realizou no nosso meio. Você que está em casa pedindo a Deus um milagre, uma graça, haja com confiança, como se já estivesse recebido. Porque nessa hora da misericórdia, com toda essa multidão reunida em intercessão, realmente milagres estão acontecendo. E nós receberemos depois os testemunhos da graça de Deus. Nós só podemos dizer, Jesus, eu confio em vós. Que bom. Padre Bruno, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, uma alegria sempre poder estar aqui, uma alegria imensa. Que bom. Está bom. Terminando os estudos, voltando para o Brasil, por favor, a casa é sua. Mas conte comigo, né? Deus está preparando coisas muito boas ainda pela frente, eu tenho certeza disso. Amém. Padre Alex, já vamos aproveitar também e lembrar o povo de Deus. Dia 23 de agosto, nós teremos um convidado especial. Padre Welleson passará por aqui. Opa, coisa boa. Então, olha, você que sempre rezou, especialmente nos tempos difíceis, nós rezamos juntos com o Padre Welleson. Dia 23 de agosto, ele vai estar aqui. Então, monta a caravana e vem para cá para você dar um abraço no Padre Welleson. É sexta-feira, dia 23 de agosto, ele rezará o Terço da Misericórdia aqui com a gente. Nós já vamos ficando por aqui, mas proclamando sempre a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva!